Olá, pessoal que acompanha o Circulando e o Ao Vivo da Semana destaca para você o quadro Entrevista no Ponto, postado na terça-feira aqui na fanpage do Circulando. A repórter Jaci Lopes entrevistou a estudante de publicidade e propaganda, Jéssica Azevedo, que conquistou uma vaga na agência 1121 durante o Fórum da Associação Brasileira de Propaganda no final do ano passado em Ipanema. E olha só, na entrevista ela conta detalhes da preparação do seu portfólio e um pouco da sua experiência no mercado de trabalho. Então vale muito a pena conferir. Em três dias a postagem teve mais de 1.500 pessoas. Você não vai ficar de fora, né? Então clique no link e veja. Outro assunto de destaque aqui no Ao Vivo é a estreia do novo quadro do Projeto Circulando, que você pode acompanhar aqui na fanpage. Trata-se do quadro Clipping, Jornalismo em Pauta, que irá acompanhar os principais assuntos do campo jornalístico, que foram notícias na mídia segmentada. Na quarta-feira foi postada a edição de estreia com a apresentadora Marilda Campbell. Acesse lá e acompanhe toda a semana. E não esqueça de deixar o seu like. Eu fico por aqui. Até a próxima quinta-feira com mais uma edição do Ao Vivo da Semana. Até lá. E lembre-se, jornalismo é para a vida.